Na estreia do Brasileirão, o Corinthians recebe o Atlético Paranaense no Pacaembu. E quem marca primeiro são os visitantes. Wagner Diniz cobra a falta, a bola passa por todo mundo e cai dentro do gol de Felipe. 1 a 0 Atlético. O Corinthians chega a empate com o Souza, que limpa bem o zagueiro e manda para o fundo do gol do Atlético, 1 a 1. Agora a Lambaia puxa a Souza na área. É pênalti. Ronaldo vai para a cobrança e não perdoa. Final no Pacaembu. Corinthians 2, Atlético Paranaense 1.